Deixa eu fazer uma intro aí que a gente começa. Tá gravando, João? Tô gravando, é que é óbvio. Vamos lá. E fé, e fé. Ei, ei. Aí, pega a visão. Se eu pudesse, eu seria de outro jeito, mas é foda. Não consigo me incomodar, a saudade no meu peito me acorda. Toda hora eu daria o melhor pra você ver que eu não mito. Se eu tivesse essa chance, não alcance, não estaria tão distante. Escondendo um ceguante, seus olhos são diamantes. Seu colo, meu camante. Ainda digo que a rei, mas a saudade não passou. Agora eu vou pra outra cena. E me diz O que restou E me diz O que restou Eu também E vem que adoro quando tem sua atenção Dedicada pro que eu faço E quando eu encorço os traços Levar umas suas imagens Juntar solidão Sem teu carinho Se eu tivesse só um dia Qual seria meu desejo? Além do beijo que me desce Não se mude, não se apresse Sei que a gente se merece Tempo certo acontece O que tiver que ser, será Mas não se vá Procurei a vida inteira por você E até te despistar meu coração Essa chama não se apaga Não acaba a inspiração Não apaga, não acaba a inspiração Todo sonho que eu acordo Não te vejo do meu lado Não é motivo pra querer dormir aconchegado Imagina um novo mundo Da cor dos seus olhos claro Preste atenção Preste atenção Mas a saudade não passou Esse alguém que te ama Eu sei quem sou Eu conto bem Mas a saudade não passou Eu estou bem Na sua cidade Meu amor E me diz O que restou E me diz E me diz O que restou Agora eu vou fazer a pirada E depois sobe Vai O signo freestyle Tá geral na vibe É de coração É o que vale É a emoção Que vale mais alto Nesse palco Que é o quarto Esse estúdio Tá ligado mano Eu não fico mudo Nem escuto Escuto Falo Não me calo Eu vou nem balo O de novo tá filmando Tá gravado O de novo alinhado O teu também Tá ligado O sentimento Que é do bem União Música Arte Que faz parte Não é tipo Mortal Kombat É paz Tá ligado mano Então vou em frente Tipo Mortal Kombat Cheguei pro fight Ahn Tchupac notórios Chegou uma do Raiden Ahn Só no raio Shenzhou Suga a alma Pra você ver como que é o Kung Fu Ahn Kung Lao Pega no meu pau Milena paga um boquete animal Ahn Eee